Milhares de manifestantes marcharam em Berlim neste domingo em favor da Europa e contra o nacionalismo. O movimento a uma semana das eleições europeias também foi registrado em outras cidades alemães como Frankfurt, Hamburgo, Colônia e Munique. Os organizadores estimaram em 20 mil o número de manifestantes apenas na capital. Os protestos fazem parte da jornada de mobilização europeia contra o nacionalismo em vários países europeus, convocada por mais de 250 organizações. A Europa que eu quero é sustentável e ecológica, que combate efetivamente a mudança climática. A Europa dos meus sonhos é uma Europa onde os jovens tenham as mesmas oportunidades, independente se eles nasceram em Portugal, Alemanha ou Estônia. As eleições europeias de 26 de maio vão decidir a futura direção da União Europeia. A expectativa é que a votação seja marcada pela alta abstenção e por bons resultados para as formações nacionalistas. Esses partidos esperam fazer do Grupo Europa das Nações e Liberdades, a ENL, a terceira força do Parlamento Europeu. Os nacionalistas organizaram no sábado em Milão um grande evento contra a imigração, o Islã e a oligarquia de Bruxelas. O Islã peace. O Islã e Ortex o Will sã effects? O Islã e Ortex o Will sf A CIDADE NO BRASIL